Oi, oi, maunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o meu material escolar do meio do ano renovado. Sim, gente, tudo que eu peguei lá na leitura pra vocês eu vou mostrar nesse vídeo. Então, bora começar. Se vocês são ansiosos pra ver, né, a minha renovação de material escolar, se vai assistindo o like, se vai aqui embaixo no canal, ativando o sininho pra não perder uma novidade. E bora começar o vídeo! Bom, como eu disse pra vocês, eu renovei o material escolar lá na leitura, especificamente na leitura do America Shopping. Olha esta sacola, gente, cheia de coisas. E assim, mas depois eu vou dar a sacola que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, spoilers, spoilers. Depois eu vou mostrando mais com calma. Mas, enfim, vou pegando tudo e mostrando pra vocês. Lembrando, gente, que eu compro todos os anos meu material escolar na leitura e esse ano não foi diferente, eu comprei no início do ano. Só que, né, gente, acontecem alguns furtos na nossa sala de aula, a gente cair no chão da nossa sala de aula, entra num buraco mesmo. Não sei o que acontece, mas muito material escolar meu sumiu. Eu mostrei pra vocês como é que é o material escolar na meia do ano. Se vocês ainda não viram, vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. Minhas tiradas pretas esferográficas, por exemplo, sumiram. Um monte de coisa minha que eu usei bastante já tá acabando, já tá no final, acabou. Então eu renovei essas pecinhas e comprei com umas pezinhas novas pra dar um amorzinho. Nessa nova volta às aulas pra gente voltar a estudar com gosto, né, e iniciar esse novo semestre com muita garra. Fala dela. Enfim, então bora lá que eu vou mostrar pra vocês tudo que eu peguei, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Eu gosto de começar pelas coisinhas... Enfim, eu vou começar pelas coisinhas de hoje mesmo e tudo mais. Pra primeiro eu peguei este apontador, que ele é de nuvenzinha... E apontador não, este grampeador, que ele é de nuvenzinha, tá vendo, gente? Ele é um grampeador em formato de nuvem. Ele foi de R$34,90, vocês vão perguntar o preço também. Então temos esse grampeador. Temos também post-its. Eu peguei post-its transparentes, gente, que são esses aqui. Ele parece que é branco, mas ele não é. Você tira e ele é transparente. Só vai aparecer tipo o que você escreveu, tipo, a folha em si não vai aparecer. Eu achei incrível. Esse maiorzinho, que é um quadrado, eu paguei R$12,90. E esse menor, que é um retângulozinho, eu paguei R$8,90. Bom, também de coisinhas diferentes, eu comprei essas duas borrachas, gente. Elas têm capinha, tá vendo? Ela é um picolé e elas têm capinha. Eu vou tentar abrir pra mostrar um pouco melhor pra vocês, porque eu tô muito curiosa pra abrir esse. Então vamos abrir juntos. Ó, é uma... É uma borracha que é um picolé. Aí vem capinha e tudo pra borracha. Enfim, muito legal. Eu paguei R$16,90 nas duas. Acho que é um bom preço, né? Porque é diferentão. Vem capinha pra borracha. Eu acho que a capinha pra borracha é uma coisa muito chica. Vai, vamos lá. Continuando, gente. Tem várias coisas avulsas de estojo aqui. Vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou tirar tudo e vou mostrando tudo pra vocês. Mas tem muita coisinha avulsas de estojo pra eu mostrar pra vocês. Muita. Bom, separei tudo aqui que eu peguei, gente. Eita. Separei tudo aqui que eu peguei de material de estojo. E antes de eu mostrar, eu quero mostrar pra vocês também um kit que a leitura me enviou, gente. Eles foram super fofos. Mandaram pra mim e pro Geminho. A gente ficou super feliz. E eu vou mostrar pra vocês o kit. Então, desde já, muito obrigada à equipe da leitura. Vocês foram os amores comigo. Em todas as lojas, em todas as unidades. Eu amo demais a equipe de vocês. E muito obrigada pelo carinho comigo, gente. Vamos começar que vem nessa bolsinha aqui, que podemos chamar de uma eco bag. Ela é preta, da leitura, né? E, gente, ela vem várias coisas. Tanto pra mim, quanto pros meus irmãos, tá? Vamos começar pelo fato de que veio garrafinhas. Eu adoro garrafas d'água. Veio três, olha. Veio garrafinha. Veio mouse, gente. E eu tenho um PC gamer, então é sempre bom ter um mouse. Esse aqui, inclusive, é bluetooth. Ou seja, maravilhoso. Temos livros também. Eles mandaram vários livros. Eu vou mostrar pra vocês os livros que eles mandaram. Livros. Temos o Olhe pela Janela. Eles mandaram pro Quim pra Nena. Olhe pela Janela. Mandaram também pro Quim pra Lena. Tayô. Em quadrinhos. Mandaram esse. Isso aqui é uma revistinha da leitura. E agora os livrinhos pra mim. Vem, o Avesso da Pele. O Avesso da Pele. Esse aqui que eu tava louquinha pra comprar. É o livro favorito da minha mãe. Quando ela viu que eu ganhei, ela já queria pegar de mim. Que é O Pequeno Príncipe. E por último, mas não menos importante. Clara Alves. Conectadas. Eu tô curiosa pra ler esse aqui, gente. Porque parece falar de uma coisa mais atual. Olha como é que é o livro, inclusive. Olha. É bem legal, né, gente? Essas ilustrações diferentes. Acho bem legal. Enfim. Aí aqui dentro tem mais garrafinhas. Tá? Que no caso são as minhas. E também tem raguinhas. Olha, gente. Da leitura. Personalizadas. Enfim. Muito obrigada a toda a equipe da leitura. Eu amei o kit que vocês me enviaram. Tanto eu, quanto a Erika e a Helena. A gente ficou apaixonada. Muito obrigada por tudo. Vamos lá. Que eu vou mostrar agora pra vocês as coisinhas de estojo, gente. Bom. Eu comprei estes post-its aqui. Que não é da marca Post-it, não é da marca Cool. Vem 30 folhas por cor. E vem 5 cores. Vem amarelo, laranja, azul, verde e rosa. Eu descobri depois que não eram quadradinhos. Cada um tem um tamanho. Olha. Isso é bom. É também nada do que eu imaginava. Porque quadradinho ia ficar muito repetitivo os tamanhos. E agora tem grandão. Só não sei onde é que eu vou usar esse amarelo enorme de gigantesco. Mas enfim. Aí eu paguei R$19,90 nesse kitzinho. Olha. Vem 5 cores. Cada cor vem 30 folhas. 30 vezes 5. Dá 30, 60. 90, 120. 150. Então tá bom. Né? Tá bom. É 150. É, deve ser. É 150. Então, tipo assim. Tá bom, né? 150 folhas por 20 reais. Tá bom. Tá ok. Tá. Vamos continuar aqui nas coisinhas de estojo. Eu peguei canetas em gel, gente. Coloridas. Porque esse ano eu não tô fazendo uma cor pra cada matéria. Só que eu tô escrevendo com cores específicas, gente. Eu tô escrevendo muito, muito com roxo, rosa, azul e verde. Então, eu peguei as Uniball Signos Nova, né? Tipo, de cores vibrantes. Aí eu peguei rosa. Não poderia faltar, olha. Uniball Signo rosa. Olha. Você vai conseguir focar. Ó. Uniball Signo rosa. Aí da mesma linha eu peguei a verde. Porque ela é bem... Bem... Forte, né? A cor. É uma cor fraquinha. Enfim. Peguei ela. Da mesma linha eu peguei a azul. A pontinha dela é 07. Ou seja, a ponta é fininha. Eu queria ter achado a roxa, mas não tinha roxa. Mas enfim. Peguei as cores que eu mais uso. E peguei uma branquinha pra fazer o detalhe de título. A branquinha, a ponta, é 1.0 mesmo. Se eu não me engano. Se eu não me engano. E essa aqui são todas 07. Tá? Então eu comprei essas quatro Uniball Signo. É... Continuando na parte de canetas coloridas. Eu também peguei essa daqui. Olha. Que ela foi R$19,90. Da Tilibra 07. E ela tem exatamente... Seis cores. Sendo preto, azul, amarelo, verde, roxo e rosa. As cores que eu também consequentemente mais uso. E é tipo tudo em uma caneta só. Eu achei bem prático. É... Também comprei essa caneta minha. Que vai ser a minha nova caneta de sorte. Eu faço prova com uma caneta de pompom. Todo mundo fala que é da Maria Joaquina. E agora eu vou fazer com essa do abacaxi. Foi R$29,90. Ela é bem pesadinha. Tem um material bem bom. E ó. Vou mostrar pra vocês. Olha. Meu Deus. Ela é preta. Eu não sabia que ela era preta. Pra mim ela era azul. Olha. Ela é bem macia pra escrever. Eu adorei ela. E ela tem abacaxi. E eu adoro abacaxi. Vocês têm até uma tatuagem de abacaxi. Então... Nada mais a minha cara do que isso. Nada mais a minha cara do que isso. Também comprei, gente. Unipin. Porque as minhas 02. Que são consequentemente as que eu mais uso. Elas estavam secando. E eu dei tipo a maioria pra minha mãe também. Que eu comprei mais novas pra ela no início do ano. Então eu tava só com algumas antigas. Quando eu tava secando. Eu comprei uma 0.2. Porque as outras não são boas. Eu peguei pra eu escrever no caderno. Canetas Esferográficas pretas. 07 a Seize Script. Aí eu peguei três iguais mesmo. Três pretas. Pra eu escrever no caderno. Porque se uma sumiu, tem a outra. Se outra sumiu, tem a outra. E se a outra sumiu, eu vou ter que pegar de alguém. Mas ó. Essas três canetas. 07. Lápis. Eu peguei pra dar pros meus irmãos, tá? Esse aqui é pra Helena. Que é um gato unicórnio. E esse aqui pro Eric. Que é um dinossauro. Um esqueleto de um dinossauro. Também peguei uma lapiseira nova. Porque eu não tava achando Grafite 07 nunca. Então eu comprei uma 09. E Grafite 09 também. Então eu espero que assim funcione. Borracha. Nunca é demais. Ainda mais essa aqui da Fabio Castelo. Dash Free. Todo mundo ama. Todo mundo é apaixonado. Inclusive eu. Cola, gente. Essa aqui eu acho super legal. Que ela é transparente. Que ela é em gel, né? E ela tem a ponta de bastão. E também tem a ponta de líquida. E eu não vou abrir. Porque senão vai deslacrar tudo. E por último, mas não menos importante. Este corretivo. Ah não. Por último não. Mas este corretivo. Agora sim. Por último, mas não menos importante, gente. Este kit de caneta aqui. Que vem 60 canetas. Este aqui eu faço questão de aqui pra vocês. Que eu quero abrir aqui. Enfim. É a Cistri Gel. A ponta dela é 1.0. Tem cores. Fashion, glitter, neon, pastel e metálicas. Olha isso, gente. O tanto de cores que tem. Gente, olha isso. Muita cor. Ai, gente. Tô apaixonada nesse kit. Tô louquinha pra testar. Voltar. Voltar as aulas não, né? Que as minhas aulas acabam da semana. Mas enfim. Recomeça. Que eu sou linda isso aqui quando eu voltar das férias. Tô louca pra recomeçar as aulas de novo. Pra eu poder estrear meu material novo. Então se vocês gostaram assim como eu do meu material, né? Renovado. Eu recomendo vocês a comprarem meu material escolar. E óbvio que na leitura. E gente, pode ficar tranquilo que tem leitura espalhada pelo mundo inteiro. Com certeza tem uma bem pertinho de você. Então não tem desculpa na descrição do vídeo. Além de deixar o meu Instagram. Eu vou deixar o Instagram da leitura pra vocês também. Pra vocês irem acompanhar. Procurar onde é que tem a unidade mais próxima de você. Tá bom? É isso. Então espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Que se esqueça. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.